Enfim Tem senso Vem Que eu te dou o que tu quiser Hoje te faço mulher Os bravos que você respeita Vem Que eu te dou o que tu quiser Hoje te faço mulher Tu não vai se arrepender Tu vai sentar Tu vai descer Tu vai quicar Depois do cheiro Tu vai sentar Tu vai descer Tu vai quicar Someone will see me up inside Desce com isso na mão Desce com isso na mão Ela aqui que ela para, segura a pressão Desce com isso na mão 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 Vem que tão vem rebolando Vem que tão vem que tão vem rebolando Joga a putinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos manos Vem que tão vem que tão vem rebolando Joga a putinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos manos Chega no baile pede mandelão Olha a menina desce até o chão Dessa toca ela perde a noção Sente o grave batendo com pressão E sabe se comportar Quando quer algo de alguém Sabe se comportar Quando quer algo de alguém Ei, ei, ei Quando o grave bate a bunda Hum, quando toca a caixa Quando toca a caixa não vai ver Tu vai sentar, tu vai descer Intensa e forte, diz o oficial Os bravos que você respeitar DJ Guilherme Alves, o desluxo Desce com essa mão Desce com essa mão Vem que tão vem que tão vem rebolando Vem que tão vem que tão vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos manos Vem que tão vem que tão vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos manos Chega no baile e perde o mandelão Olha a menina desce até o chão Quando essa toca ela perde a noção Sente o grave pra ter sua compressão E sabe se comportar quando quer algo de alguém E sabe se comportar quando quer algo de alguém Quando o Gavi bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem Quando o Gavi bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem Quando o Gavi bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem Quando o Gavi bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem